Abertura Mantenha o primeiro contato com José Roberto Wright Capitão do jogo, André Castro Que é aspirante, claro, da FIFA Boa noite, José Roberto Wright Boa noite, Luiz, boa noite, amigo da Globo É um ato que tem um preparo atlético muito grande Professor de educação física José Portagas, século esse ano Dos sete anos consecutivos O melhor ato do futebol do ano Vamos ver como é que ele vai se apresentar Globo, a gente se liga em você Gol, o cargo oficial da seleção brasileira Caiu, tá no chão, é falta Globo, a gente se vê por aqui 15 minutos O Cítero não para de cantar um só um instante Vai tentar dali Ih, rapaz Ih, rapaz A um toque, a bola vai saindo Lateral Leandro, aqui no próximo sábado Às três da tarde O sorteio das eliminatórias Da Copa do Mundo do Brasil Direto do Rio de Janeiro Mostra ao vivo para você Olha, 15 para as três Já a partir de 15 para as três da tarde Pelo lado de Brasília O comando do Galvão Bueno Para a transmissão do primeiro grande evento Da Copa do Brasil Impressionante A impressão que jamais vai ser parado No tipo de jogada Seja que é um pouco O negócio é que quando ele tem recebido a bola Mas ele tem recebido a bola com o espaço Já com ela dominada Quer dizer, dá tempo para pensar Uma forma, uma tentativa de parar Que é você diminuir o espaço E tentar jogar no terceiro Só que ele já está recebendo essa bola Dominada, tranquila E ele já sabe o que vai fazer com ela Descanteio Como a gente se vê por aqui Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais Descanteio Vai na cobrança do escanteio Só tocando De pé em pé E ele vai para a cobrança da falta agora Só na batida da finalização foi que não saiu legal E só tocando De pé em pé É bonito o lance Fim de papo no primeiro tempo Daqui a pouco nós voltamos Nesse clima Novo, a gente se liga em você Interessante Bora, Romandos está valendo Não pode deixar Pintar um excesso de confiança É um jogo que envolve Os dois técnicos Os grandes vencedores do futebol brasileiro Mesmo nos últimos 7, 8 anos Os dois maiores talentos Que representam a essência do futebol brasileiro Estejam em campo Acabam fazendo o exame Sobrou no pé de quem sabe O recuando Tocando mais atrás Olha como ele está adiantado, né Renato? Está muito dividido Está muito dividido Tentou girar Ele vai tentar dar a missa Vamos lutar Vamos lutar Até vencer O grande clássico do nosso futebol Um toque a bola vai saindo Agora ameaçar o adversário Agora ameaçar o adversário Arrancou com a categoria Bom jogador Jogador de qualidade Talvez um segredo Da forma que o time que joga Sai bem do contrato Só tocando De pé em pé É empolgante o Domingo Você ligado na Globo Curtindo tudo Se você fosse o técnico Participe pela internet O que você faria? Qual a sua instituição? Acesse o nosso endereço E opine Quem deve entrar Quem deve sair Todoesporte.com Barra Futebol Eita André Luiz de Freitas Castro Boa gente Se vê por aqui Eu acho que dentro Daquilo que a gente tinha previsto Minha amiga Eu acho que dentro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma